Olá, sou o Rodrigo, consultor do Sebrae Paraná. No episódio de hoje, vamos refletir e trabalhar sobre a ótica de crenças limitantes, ambientes hostils, preconceitos e frustrações encontradas pelas empreendedoras. E para esse assunto, convido a Diana Lu, consultora do Sebrae. Olá, muito prazer. Eu sou a Diana Lu de Almeida Caldato e sou consultora do Sebrae Paraná. Hoje eu estou aqui para falar com você, mulher. Você, empreendedora. Você, empresária. Você sabe que você consegue? Basta querer? Constantemente, estamos nos esforçando para crescer profissional e pessoalmente. A cada início de ano, servamos um tempinho para estabelecer novos objetivos e metas. O que queremos alcançar no ano que segue? Começamos um ano com uma força de vontade admirável. Mas não é incomum a gente chegar a um ponto que essa nossa motivação diminui, os nossos planos perdem o brilho. Isso acontece por conta dos sabotadores da autoestima e da nossa confiança que estão por aí. São pessoas próximas que, às vezes, agem até de maneira inconsciente, por viverem as suas próprias inseguranças. E isso nos atrapalha muito. Portanto, fica uma dica. Não dê ouvidos a esses comentários tóxicos. Erros acontecem constantemente no caminho do empreendedorismo. E acredite, eles são necessários. Portanto, se errar, use esse erro como um agente motivador. Pense que se você pode aprender e evoluir diante dessa situação. A capacidade de ser resiliente e manter o foco no seu objetivo é o que liga uma mulher empreendedora à sua autoconfiança. Entender os percalços que existirão no seu caminho e encontrar a melhor maneira de superá-los e aprender com eles são os grandes desafios e diferenciais que te levarão ao sucesso. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. Pense, se você pode, você vai conseguir. Para ser uma empreendedora de sucesso, é preciso primeiro acreditar em si mesma. Não duvide da sua capacidade e não deixe se influenciar pelas opiniões negativas. Olhe a sua trajetória. Olhe o quanto você já conquistou até aqui. E utilize essa motivação como um combustível para seguir em frente. Comemore. Comemore cada conquista, por menor que ela seja. Nunca deixe passar em branco. Você vai se sentir mais confiante, mais vitoriosa e conseguirá ir mais além. Brinde com as coisas boas. Faça uma dança de comemoração. Comunique às pessoas que torcem pelo seu sucesso e celebre as suas conquistas. Não tenha vergonha de ser quem você é. Não se deixe levar pelos padrões impostos pela sociedade há tanto tempo. Todas essas opressões que a mulher enfrenta contribuem para que ela se torne cada vez mais insegura, mais presa a preconceito e sempre dependendo de uma aprovação externa. Então, fica uma dica. Controle o seu corpo, as suas vontades, a sua própria vida. Você pode, você deve e você vai conseguir. Muitas mulheres já saíram de uma zona de conforto e correndo atrás do que queriam. E hoje estão conquistando um espaço no mercado e fazendo toda a diferença. Vamos nos inspirar nesses casos? Vamos conhecer essas histórias inspiradoras? Me chamo Valdirene Marques, moro em Caraíma, sou artesã, faço artesanato desde pequena. Mas apenas nos oito anos eu transformei meu hobby na minha profissão. E junto com a sala do empreendedor, com a nossa querida Dirlene, que está sempre nos incentivando, o Sebrae, que nos ensina nas planilhas como controlar os nossos custos, os nossos gastos e os nossos ganhos, os nossos lucros. Tudo anotado certinho. Isso tem me dado uma estrutura para que eu possa planejar o aprimoramento do meu ateliê, que graças a Deus vai sair do papel. E a gente tem sonhado em um lugar melhor, sonhado em um lugar mais amplo. E essas planilhas e essas oficinas têm nos facilitado isso, a fazer os nossos planos. E hoje eu sou muito feliz, tenho muito orgulho do meu trabalho, tenho muito orgulho do que faço. Faço com bastante amor e com bastante afinco e com bastante carinho também. E baseado em tudo isso, eu aprendi também como lidar com os meus clientes. Porque é fundamental a gente saber tratar bem o cliente, cuidar do cliente, saber o que o cliente deseja. E estar providenciando algo que encaixe nos desejos do cliente, junto com o que a gente sabe fazer. Então não adianta só ter um bom produto. Precisa também saber atender. Há pouco tempo, com a pandemia, tive que aprender também a lidar mais com as redes sociais para poder fazer as vendas. Porque eu fazia entregas pessoais, que era o contato físico que teve que ser distanciado. Então eu tive que arrumar outra forma, mas isso não nos impediu de avançar, não nos barrou, não nos parou. Muito pelo contrário. Nos abriu outras portas, outras oportunidades. A gente foi aproveitando as oportunidades que estavam se abrindo. E usando as redes sociais, conversando, divulgando o nosso trabalho. E tem sido muito bem aceito, eu não me limitei nessa pandemia, não me fez parar, me fez olhar adiante, enxergar outras oportunidades e aproveitá-las. Porque às vezes as oportunidades aparecem, mas a gente não aproveita e elas passam. Então a gente tem que estar observando o que está à nossa volta, o que está acontecendo, o que a gente pode absorver de tudo isso e fazer isso virar ao nosso favor e não contra nós. Às vezes eu vendia pouco fora do estado, mas com a pandemia comecei a vender mais fora do estado. E que era um sonho meu ir além, que era fora do país, que eu consegui chegar na Alemanha. Então era um sonho que agora está realizado e eu quero ir além, quero expandir, eu quero melhorar. E por isso estou buscando, estou aprendendo e estou trabalhando para isso. E creio que tudo vai dar certo. Meus sonhos vão ser realizados porque precisamos ter foco. O Sebrae nos ajuda muito, nos ensina muito. Hoje eu quero abrir minha loja virtual, estou contando com a ajuda do Sebrae, estou fazendo as oficinas, estou aprendendo o que eu preciso. Se é viável para mim. Então, estou buscando, estou sempre na luta, sempre na busca. Se não for viável agora, dou um tempo, espero, vejo quando for viável. Mas é um sonho que tenho, sei que vai ser realizado. Pode não ser hoje, mas pode ser amanhã. Mas para isso eu estou já me preparando. Entendeu? É muito bom. É muito bom a gente conseguir ir superando os obstáculos dia após dia e saber que a gente vai chegar lá. Olá, muito prazer. Eu sou Sandra Freitas, tenho 40 anos e sou de Humuarama, Paraná. Trabalho com hipnoterapia. Terapia sob hipnose. E vim contar a minha história com empreendedorismo. Como eu passei de atendente de call center a empresária do autoconhecimento, ajudando mulheres a alavancar a sua carreira, a serem mais felizes com elas mesmas. Bom, vou resumir brevemente a minha história. Eu sou casada, conheci, namorei, noivei e casei em um mês e 29 dias. E eu trabalhava em bingo. E teve uma lei que fechou todos os bingos e eu fiquei parada cuidando das crianças em casa. E o que que acontece? A situação apertou. Três crianças e com 28 anos eu decidi voltar a estudar. Eu fiz uma prova que eram dois dias, parecido com o Enem de hoje, mas era um ensejo, era até um ensaio pra rolar o Enem. E eu passei dois dias fazendo prova, inclusive desmaiei, passei mal, mas eu consegui passar. E eu fui trabalhar em call center, atendendo o telefone. Mas eu sempre queria mais, eu achava que devia ser melhor aquilo tudo. E aí eu fui estudando, fui me melhorando, passei pro turismo e comecei a trabalhar em companhias aéreas, operadoras de turismo. Até com um belo dia, eu atendi uma agência que queria uma viagem pra Fernando de Noronha. Que de última hora não é um lugar muito fácil de você conseguir, porque tem uma lotação na ilha, precisa de autorização, é tudo bem planejado lá. E o que que acontece? Era uma quinta-feira à tarde e a viagem era pra sexta. Dei meu máximo, usei os meus contatos, eu já era boa de networking, não sabia. Foi aquele dia que eu descobri. E consegui a viagem pra esse casal, que ficou simplesmente pelo valor de 65 mil reais. E eles pagaram à vista. Eu recebia 1.500 reais de salário, fazendo hora extra, porque tinham os descontos. Passava cerca de 18 horas entre o trabalho, o ônibus, o trem e o metrô. Pegava três conduções e eu trabalhava em São Paulo. E aquilo me gerou uma revolta. E uma grande dúvida. Por que algumas pessoas conseguem ser bem-sucedidas e outras não? Por que algumas têm oportunidades e outras não? E quem não tem oportunidade consegue? Por que que aquilo acontece? É selecionado? Tem alguém que escolhe? E aquilo pra mim parecia muito injusto. Eu ter que deixar meus três filhos, não vê-los crescer, pra poder colocar um prato de arroz e feijão em casa. Só que essa revolta, ela começou a me fazer questionar a minha vida. A me desafiar. E aí eu comecei a participar dos cursos online de Sebrae. Comecei a participar de algumas palestras gratuitas que tinham. Até que eu conheci a programação neurolinguística. Só que nessa palestra, ela foi vendida a seis mil reais. E eu ganhava mil e quinhentos. Não tinha como. Anos depois, essa ideia ficou lá guardadinha, essa sementinha. E com essa história de Fernando de Noronha, e esses questionamentos, eu... Meses depois, eu fui convidada a me retirar da empresa. E meu marido foi numa outra palestra e conseguiu um desconto e comprar o curso pra mim. Me deu de presente. Mas eu já tava no fundo do poço, numa depressão profunda em que eu mesma não aceitava. Todo mundo podia ter, não tinha problema nenhum. Aquilo era super normal. Menos eu. Porque eu tinha que ser forte, eu tinha que me manter de pé, eu tinha que ser exemplo pros meus filhos. Eu tinha que tá ali. A rocha. A mulher. Então, isso foi me levando cada vez mais pro isolamento. Eu fiz esse curso, a Rivelia, tanto é que quando me perguntavam, né Sandra, por que você veio estudar programação neurolinguística? Então, eu respondi assim, ah, meu marido pagou e eu tô aqui. E foi bem assim. Agora, contando uma história até que engraçada. Mas foram muitas vivências, muitas lágrimas, muitos questionamentos que eu passei pra chegar até aqui. Mas o principal, e o que eu quero dizer pra vocês, é que vocês não desistam de vocês. Sejam gentis com vocês. Se alguém te amasse da forma que você se ama, seria o suficiente? Como eu não era conformada com muita coisa e era bem curiosa, eu resolvi me desenvolver. Eu usei a minha dor, eu usei a minha revolta pra me levar pra frente. E hoje, eu tô aqui na cidade, já moro em Humuarama, vai fazer um ano. Investi em mídias locais. Não conhecia ninguém. Vim com a cara e a coragem. Eu sentia que o lugar que eu tava, lá em São Paulo, não me comportava, não me cabia mais. E como eu passei a minha vida inteira me podando pra caber no mundo, nos espaços dos outros, eu queria a liberdade. E é isso que eu sinto aqui. Hoje, eu trabalho com a hipnoterapia, atendo em consultório presencial na cidade e atendo online também, até fora do Brasil. E isso foi uma coisa que eu tive que vencer dentro de mim, porque eu não tirava nem foto. E aí, aparecer em vídeo, dar entrevista, e fazer isso e fazer aquilo foi um grande desafio. Eu tive que me melhorar cada dia mais. Mas, eu só queria te dizer, pra você não desistir de você, porque você consegue. No meio de bilhões de espermatozoides, foi o seu óvulo que conseguiu ser fecundado e você nasceu, você tá aqui. Você merece alegria e felicidade, simplesmente porque você nasceu. E não esqueça de ser gentil com você. É um prazer poder compartilhar um pedaço aqui da minha história. E eu espero que tenha uma sementinha aí dentro já, pra que você possa ser cada dia melhor. Melhor que você mesmo. Você não precisa competir com ninguém. Tem espaço pra todo mundo. Olá, tudo bem? Meu nome é Jane. Eu sou nigeriana, moro no Brasil desde 2011. E eu atuo aqui na cidade de Ponta Grossa. Tenho 29 anos. Então, a pergunta é... Por que que eu decidi abrir o negócio? Somos um grupo, né? Composto de grupo de três pessoas, que a gente criou o Salão Temini. É um salão que é instalizado em cabelos cacheados e crespos, onde a gente faz tranças e penteados, né? A gente também ensina as mulheres como cuidarem de seus cabelos e das suas tranças. E por que que a gente resolveu abrir, né? A gente resolveu abrir, quando a gente veio pra Ponta Grossa, em 2011, a gente percebeu a falta de produtos, de salões que cuidassem do cabelo crespo. Então... E a gente sempre fazia tranças uma na outra. Então, através das pessoas perguntando se a gente poderia fazer as tranças nelas também, a gente tava cogitando a possibilidade de abrir pro público. Mas essa ideia somente saiu do papel, da ideia, né? Da imaginação. Em 2013, quando foi feita uma visita pra uma comunidade quilombola aqui na cidade, né? E nessa comunidade, né? A gente percebeu a necessidade de ter uma educação. Então, a partir desse evento, que a gente decidiu realmente abrir, começar a atender as pessoas, né? Começar o salão tem menino. Como é que eu lido com as finanças da empresa? A gente lida com as finanças da empresa, separando as contas pessoais da conta da empresa, né? Isso é um passo bem importante pra qualquer pessoa que vai abrir um negócio ou que tem um negócio de não misturar as contas, né? São coisas diferentes. Sempre mantenha uma planilha no Excel de o que você está gastando, o que você está investindo, qual é o seu lucro, o que você faz com esse lucro, né? Pra que ele é revetido, o que você faz, cada atividade que você faz para o salão, desde, sei lá, o papel engenho que você vai comprar, ou matéria-prima que você vai utilizar, ou as contas da luz, de água que você utiliza no seu espaço, ou não, precisam ser contabilizados. No caso do salão, atender digitalmente, eu não diria que sim, né? A gente faz toda a nossa agenda, ela é online, a gente conversa com nossos clientes pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? A gente interage com elas, mas atendimento mesmo, porque a trança precisa ser aqui no espaço, né? E do outro lado, também tem outra empresa que a gente também tem, que é o Bikini, né? Que é o Temini Moda Praia. Isso sim, a gente tem um site, né? O www.temini.com.br. E em questão de superação, eu acredito que qualquer pessoa que vai começar um negócio, sabe o quão não é fácil fazer isso, então toda hora sempre tem coisa para superar, né? Para que você precisa aprender coisas novas, né? Mas o que eu digo é que fazer cursos no Sepraia, por exemplo, ajuda bastante, né? Tem o Voe, que foi um programa acelerador de negócios da prefeitura, que a gente participou, que foi totalmente muito bom para a empresa, né? Também tem programas de mentoria e essas coisas. Então, sempre tem momentos, sim, que você acha que você não vai superar, mas você sempre consegue superar. Mas é mais importante ainda quando tem uma rede de apoio, né? Como eu falei, nós somos o Temini, então é um grupo. E, para finalizar, o que eu posso dizer é que em muitos momentos você vai ter desafios, né? Então, é importante ter um sistema de apoio que te ajuda a lidar com isso junto, né? Passar por isso juntos. Mas também tem os momentos felizes. Então, aproveita cada fase, né? Tanto fase de superação, tanto fase de dificuldade e de felicidade. E aprende. Você é sempre disposto a aprender, né? Faz cursos, conversa com outras pessoas, procura cursos de mentoria, consultoria de pessoas que já estão trabalhando na mesma área em que você está atuando. Beleza? Então, boa sorte e sucesso! Estou aqui para contar um pouco da minha história. Em 2009, eu fiquei viva. Eu já trabalhava nas empresas, mas aí tive que efetivamente assumir o dia-a-dia. Eu tive que assumir a gestão das empresas. Tive algum problema com a questão de ser mulher? Acredito que sim, mas eu vou ser bem sincera com vocês. Quando esses problemas se apresentavam, eu fazia de conta que não os via. E assim, deixava muito bem claro o que eu queria e como nós deveríamos fazer para seguir em frente. Enfim, consegui superar bastante. O mundo continua, claro, com uma visão extremamente machista, mas eu vejo que o fundamental enorme é nós focarmos nas nossas competências profissionais. E o que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa que li muito, estudei, e principalmente depois da morte do Oscar, eu fui procurar cada vez mais me qualificar através de cursos efetivos. Fui para a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Dom Cabral, que fizeram uma diferença na minha trajetória. E assim, isso acabou me dando estofo para eu poder discutir de igual para igual com qualquer pessoa. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, isso acabou fazendo a diferença. Então, o que é importante? O importante é nós nos qualificarmos, nós termos segurança daquilo que nós falamos e acreditarmos naquilo que nós queremos. Porque quando você acredita naquilo que você faz e você gosta de fazer aquilo, não tenho dúvida nenhuma, que já é mais do meio caminho andado. Assim, o grande recado que eu quero deixar para vocês, se qualifiquem, estudem, não desistam dos seus sonhos, porque sonhar é fundamental na vida da gente. Eu acho que quando se sonha, a gente tem uma qualidade de vida melhor, a gente tem um desafio que quer perseguir, e isso nos deixa pessoas muito mais criativas, porque os desafios nos movem. Eu não tenho dúvidas disso. E tenho certeza que cada uma de vocês tem um sonho e persigo esse sonho, persigo os seus desafios, porque a gente consegue chegar lá. E isso a gente pode fazer através das nossas crenças, inovando com criatividade e, principalmente, acreditando na nossa capacidade. Só que para acreditar na nossa capacidade, nós temos que nos qualificar. Educação é pedra fundamental para a gente ter uma empresa saudável, um país grande, enfim, e criarmos os nossos filhos com... olhando para o futuro, né? Tendo um futuro bonito. Então, assim, não esqueçam e que isso é um pilar fundamental. Estou, novamente, dizendo a mesma coisa. Educação é o pilar fundamental para tudo, para o crescimento das nossas empresas, para o nosso crescimento e para o crescimento do país. Acreditem nisso, busquem isso e acreditem no seu sonho. Eu acreditei no meu. Estou aqui, feliz, trabalhando, com muita vontade e meus sonhos mudam a cada dia. Quando eu realizo um, eu já tenho outro. Então, perseverem. Perseverem naquilo que vocês querem e tenham foco e determinação. Muito obrigada. Até logo. E acreditem, cada uma em si, que vocês concebem. Toda mudança pode ser estressante e gerar incertezas. Começar no mundo do empreendedorismo feminino não é diferente. Mas é importante você acreditar no seu potencial, na sua possibilidade de desenvolvimento. Nenhuma empreendedora nasce com um dom para isso. Ninguém nasce com todas as habilidades necessárias para criar um negócio. Ou seja, acredite no seu processo e confie que você é capaz de aprender coisas novas. Além disso, não tenha medo de falhar. Isso porque é inevitável cometer erros. O processo de empreender envolve testar soluções e fazer ajustes. Obrigada e até o nosso próximo encontro.